E aí pessoal, ligando no canal Costelinha Gamer, aqui quem fala é o Costelinha e seja muito bem-vindo se você for novo por aqui, já deixa o like aí e a sua inscrição aí no canal, por gentileza. Se gostar desse tipo de conteúdo, já compartilha aí com o povo aí do WhatsApp, do Facebook, cria um post aí, cria um engajamento aí pro nosso vídeo aí, pro nosso canal, beleza? Que rola conteúdo de eFootball aqui quase que diariamente, mano. E hoje a gente vai dar uma pequena pausa, uma pausa de 20% aí no nosso experimento do Super Grêmio, pois chegou aí a primeira qualificatória aí do campeonato da Liga eFootball, mano. Na verdade é o Round 1 do eFootball Championship Open, o maior torneio oficial de eSports da série eFootball. Então começou o torneio da Konami, rapaziada. Está em andamento, além dos prêmios oferecidos, a Round 1 também terá objetivos da... Vamos ver o detalhe aqui, né, meu? Objetivos, onde é que a gente parou ali em andamento? Terá objetivos da promoção, o que renderá prêmios maiores e melhores do que os eventos de desafio normais. Conclua o desafio 5 para ganhar prêmios e garantir uma vaga no Round 2. E conforme o cara vai passando essas etapas, né, mano, chega lá no... Eu não sei se vai ser no final do semestre ou se vai ser no final do ano, mas provavelmente vai ser no final do semestre. No final do semestre, lá em junho ou julho, ocorrerá a E-Football League, né? O torneio do... O E-Football Championship, que é o torneio mundial de E-Football, né? Só os melhores jogadores vão participar desse torneio, todos que passarem essas etapas aí, que vai ser tipo um mata-mata aí, duelo, né? Como estão falando agora, né? Não pode mais falar mata-mata, é duelo. Que vão passando os duelos aí, passando de fase e tudo mais, tá ligado? Então, passando essa primeira qualificatória, a gente já garante uma vaga na segunda qualificatória, o Round 2. Então, vamos lá. Tipo de time, time ideal. Pode ser qualquer jogador ali do seu time. Tu monta o time mais forte que tu tiver pra participar dessa bagaça aqui, beleza? Calendário da competição do dia 29 do 1 ao dia 5 do 2. Hoje eu tô gravando já no dia 31, já perdi dois dias aí de liga. Então, eu vou entrar meio atrasado aí na bagaça. Objetivos da... Beleza. Condições de conclusão. Desafio 1, marque um gol. Beleza, fácil, máximo de cinco partidas. Desafio 2, acumule três pontos em cinco partidas também, né, mano? Tu tem que ganhar três pontos aí em cinco partidas. Isso é uma vitória. Desafio 3, acumule seis pontos em cinco partidas. Isso é duas vitórias em cinco partidas. Desafio 4, nove pontos em cinco partidas. É, aqui já vai ficando embaçado, né, mano? E no último desafio, tu tem que acumular doze pontos ou mais aí em cinco partidas. Então, é, realmente é complicado o negócio aí, né, mano? Então, primeira vez você ganha 500 pontos. Segunda vez, assim, GPzinho. Desafio 2, a mesma coisa. E assim por diante, beleza? Mas a grande premiação realmente é a vaga no round 2, beleza? Então, o que que vai acontecer aqui, mano? Eu não tô de zoeira, não. Vocês já viram aí na thumb aí, eu vou entrar com o trio MSN, o trio MSN aí no Super Grêmio, mano. É, eu vou participar com o Super Grêmio aí, só que com o trio MSN, com duas modificaçãozinhas ali. Eu só vou botar o Neymar e o Messi ali e vamos com o trio MSN aí na primeira qualificatória. Será que vai dar bom? Não sei, mano. Mas é isso aí, por isso que eu falei, é uma pausa de 20% aí, porque eu vou trocar dois jogadores só. Então, bora lá, mano. 20%. É, eu acho que eu tô mal nos cálculos, né? Não sei quantos por cento é dois jogadores entre... São quantos? São 17? Não, 16 jogadores. Sei lá. É, uma pausa de... Sei lá, mano. Não sei. Não sei dizer. Será que se eu entrar aqui eu consigo modificar o time? Então tá aí, manos. O nosso Super Grêmio tá montadinho aí, né, manos? Conforme o último episódio aí, né? O episódio 4. Eu não sei se eu boto isso aqui como episódio 5 ou se eu boto o primeiro episódio do E-Football Championship. Mas, quando vê, não passa nem do primeiro episódio, né? Então, vamos deixar aí o quinto episódio do Super Grêmio só que com essa alteraçãozinha. Vamos pegar aqui o Lionel Messi. Faz de conta ali que o Suárez falou com o Messi e com o Neymar naquele grupinho de WhatsApp que a gente sabe que eles têm, né? E vamos lá, manos. Qualquer coisa, ele chamou ali o Messi e o Neymar pra jogar aí o E-Football Championship. Beleza? Vamos botar aqui, inventar uma historinha aqui e botar ele, o Messi, no lugar do Bitello. O Bitello não costuma usar muito. E já vamos botar o nosso menino Ney. Cadê o menino Ney? Eu tô ficando cego. Cadê o Neymar? Acho que não tá por pontuação, tá? Tá, né? Tá. Cadê o Neymar? Ah, tá ali, 93. Credo, ele tá abaixo do Casemiro, velho. Tá abaixo da Rascaeta, Neymar, cara. Olha isso. A Rascaeta tá acima dele aqui em habilidez. Vamos botar o Neymar aqui no lugar do Michael, rapaziada. Vamos botar ele no lugar do Michael e vamos pra E-Football Championship com o trio. MSN, mano. Vamos botar o Neymar no lugar do Ferreirinha. E vamos botar o Messi no lugar do Campas, beleza? E vamos botar o Campas no lugar do Pepe. Apesar que não tem muita diferença o overall dos dois. Mas o Campas eu acho que se sai melhor aqui como meio atacante, pelo menos no videogame, né? Então tá aí, manos. Breno no gol, Kahneman, Jeromel, Reinaldo na lateral esquerda, Fábio, Cristaldo, Vila Sante, Campas, Neymar, Soares e Messi. É isso aí. Vamos com o trio MSN no Super Grêmio pra participar aí da primeira qualificatória da E-Football Championship. E bora procurar a primeira partida aí, manos. É, o meu time ali aumentou 100 pontinhos basicamente ali com a entrada de Neymar e Messi. Será que deu uma evoluída? Não sei, né, mano. Vamos ver na prática, né? No papel tudo é bonito, né? Vamos ver na prática. E tamo buscando jogador aí. Espero que não venha uma pedreira logo de cara. A gente só precisa fazer um golzinho nesse primeiro desafio. É só um gol. Só isso e a gente leva um prêmiozinho ali pra casa. O cara vai chorar de rir quando ele vê o meu time, né, mano? Não, se bem que o time dele... Olha, os times tão equilibrados aqui, mano. Mano, eu tô gostando. Eu acho que o bagulho aqui meio que equilibrou os times, mano. Vamos ver. Quando ver a gente até sai bem aqui com o Super Grêmio, tá ligado? A gente não vai pegar aqueles canos de time. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver qual é que é do... Do Liverpool aí, do nosso amigo. É, o time dele é forte, mano. Não tem nem cabimento dizer que tá equilibrado isso aqui. Porque o time dele tá forte. Vamos que vamos, mano. Primeira partida aí da EFootball Championship com o Super Grêmio e o trio MSN, mano. Será que vai dar bom o trio MSN? É, pessoal, chegou o grande momento. É o que veremos. Todo mundo, em vez, a maioria delas vai acabar na frustração. Mas não tem problema. É assim desde que os ingleses inventaram esse tal de futebol. E é por isso que esse esporte é diferente dos outros. Aquele que mexe com a paixão do torcedor. Um templo do futebol. É um palco perfeito para o jogo de hoje. E tá lá, Lionel Messi. Lionel Messi cruzou. Neymar. Você tá doido. Lionel Messi. Olha aí, Cristal do Credo. Mas pegou na veia. Pegou na veia, cara. Pegou na veia. O cara já se apavorou ali. Já recuou o time dele, tá ligado? Já tá apavorado com o Super Grêmio. Falta. Falta em mim. Falta em mim. Olha o Neymar. Olha o menino Ney. Fintou, bateu. Bateu na zaga. Suárez. Pistou. Pistou. Pistoleiro. É o matador, rapaziada. É o matador. Que que é isso, manos? 1 a 0. Já buscamos, já alcançamos aí o primeiro objetivo aí da E-Football Championship. Primeira fase, mano. Será que a gente consegue passar pra segunda fase? Será que lá em junho ou julho, sei lá, ou até dezembro, a gente vai estar lá na final lá da E-Football Championship, lá pra receber os nossos 20 milhões de dólares? E vamos lá. 1 a 0. Gol do Pistoleiro. Hum, aí não deu, hein? Aí não deu, mano. Gol do Messi aí. A gente tentou segurar o máximo que deu ali, mas não deu. É do Suárez. Toma! 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 Mais uma do Pistoleiro. Passe do menino Ney. É o segundo do... É o Pistoleiro, mano. É o Suárez. Luizito. E terminou o primeiro tempo aí, rapaziada. 2 a 1. Pressão total do Super Grêmio. Na E-Football Championship. Primeira fase, hein? 6 a 4 em chute a gol. Tá bacaninha, tá bacaninha de assistir, mano. Tá bacaninha de assistir, não. De jogar, né? E vocês de assistir. Não sei se vocês estão me assistindo, mas estão me assistindo, né? Então aqui deixa o like. E vamos para o segundo tempo, rapaziada. É o quinto episódio da série Super Grêmio. Só que dessa vez o Grêmio contratou Neymar e Messi. Formando o trio MSN das antigas. Ah, não, Suárez. Aí, não. Vacilo. Que beleza, hein? Pra quem será que era um passo? Então passa. Agora é com o Suárez. O juiz acaba... Falta no Suárez, hein? Vai levar o segundo amarelo? É isso. Acaba de ser espírita. Eita, expulso! Tá expulso, Rabiô. Tá expulso, mano. Imagina o cara... O cara tá perdendo pro Super Grêmio e ainda expulso o Rabiô. Aquele chute tá muito forte e eu enchi muita barrinha, né? Mesmo no meio da rua ali era pra ter amenizado essa barrinha de energia. Messi, Suárez. Ferreirinha, Neymar, Ferreirinha, Neymar, Suárez! É o hat-trick do pistoleiro. Falta no Ferreira e daí é Suárez, hein? Daí é Suárez, rapaziada. Suárez! Suárez! É o quarto gol dele, rapaziada! E vencemos aí, mano. Primeiro desafio concluído. 4x1, mano. 4x1. 13 chutes a gol. 4 gols do Suárez. Que doideira, velho. Suárez, melhor jogador da partida, né, mano? É isso. Até de falta o cara fez. E tá aí, mano. Primeiro evento concluído aí da eFootball Championship. Vamos para o segundo aqui. Ganhei 3 pontos em 5 partidas. Vamos lá. É o Super Grêmio com o trio MSN, rapaziada. O que vocês estão achando aí, manos? O que vocês estão achando aí? Deixa aí nos comentários aí. Deixa nos comentários aí o que vocês acharam aí desse experimento aí com o trio MSN no Super Grêmio. Lembrando que é o time do Grêmio completo, só que com o Messi, Neymar e Suárez, né, manos? Os outros episódios aí do Super Grêmio eu vou deixar aí na descrição aí, manos. Na descrição e também no primeiro comentário fixado, beleza? Só para vocês não perderem nada e não... E tipo, se entraram aqui meio perdido aí, o que é esse experimento Super Grêmio? Os outros episódios estão logo abaixo aí no comentário fixado e na descrição do vídeo, beleza? Já está verificando a conexão aí do nosso próximo adversário. Não sei se vai bombar isso, se não vai buscar outro adversário, porque está demorando bastante. Mas achou. Vamos lá. Ó. É um time um pouco mais forte que o nosso ali, 2652 ali o time dele. Ainda continua um equilíbrio razoável aí, né? Lembrando que eu botei só Neymar e Messi ali, já aumentou 100 pontos. Então, se eu botasse ali, sei lá, Casemiro e Modric ali, ia aumentar mais 100 pontos. Então, tá beleza, tá? Tá do jeitinho que a gente gosta, mano. Tá equilibrado o negócio. Embola mais um. E vamos que vamos. Começando a parte. Ê, que emborrachada já de começo. Ah, tomamos, velho. Não estava merecendo tomar gol, não. Não estava merecendo, mano. Mas vamos lá. Tá lá, mano. Terminou o primeiro tempo aí. 1x0 para o adversário, mano. Tá difícil. 5x1. Cara, o cara chutou uma vez a gol só e... Bah! É o futebol, né, mano? Ah, mano, que vacilo, velho. Que vacilo, mano. Vamos botar o... O melhor jogador do Grêmio aí para jogar agora. Vamos tirar o... Ele é muito oportunista. Não dá pra negar. Vamos tirar o... Então... Ferreirinha. Vai fazer aquele salseiro gostoso. E vamos que vamos. Vamos. Já era, mano. Já era. Perdemos essa daqui. Conseguiram roubar a bola. Ferreira. Já era, mano. Acredito que eles mereciam pelo menos o empate. E vamos para a segunda partida, né, mano? Pelo barulho da torcida, as bandeiras estendidas na arquivancelada... E começou aí. Mais uma partida, rapaziada. Dá pra ver que o negócio vai ser quente aqui hoje. Vamos ver que os jogadores vão mostrar em campo. Este estádio... Que isso, mano? Que passe horroroso. Opa! Está ligado se aproveitar de um erro da defesa. Jogou a bola lá pra frente. Bola direta ali pro Mbappé. De Bruyne. Entrou, é gol! Golaço, mano. Golaço. Um gol de crack de ser perigoso. O chute. Breno, mais uma. Bola lançada para o ataque. Interceptou bem. Não há tempo para mais nada. É, mano. Isso não está dando certo essa parada aqui não, hein. Vamos tentar fazer um negocinho diferente aqui, mano. Vamos tentar fazer um negocinho diferente aqui, mano. Levantaram o Neymar, velho. Vermelho. O juiz tira o cartão vermelho do bolso. Ele está expulso. O Manchester United tem um jogador a menos depois da expulsão. O Manchester United colocou o sangue novo em campo. O Lampard entra no jogo. A torcida já está vibrando. Vai pintar o palácio. Tá lá. Franco Cristaldo lá do meio da rua, velho. Cristaldo, mano. Olha esse gol, velhos. Olha esse gol, mano. Não, meu Deus, cara. Entreguei a porra, velho. Vai tomar no cu. E eles recuperam a liderança. Ah, entreguei ali, mano. Meu Deus, cara. Ah, já era. 3x1, velho. Primeira vez em todo esse experimento a gente toma mais de dois gols numa partida, mano. Primeira vez. É, chegou o dia, né, mano? Infelizmente, aí... Que eu não gostei. Não gostei de nenhum dos dois. Parece que não está encaixado, tá ligado? É que eu não estou acostumado a jogar com eles, tá ligado? Já acostumei a jogar com um jogador mediano. E é isso que queremos ver também. Olha, que nem aqui. Aqui eu ia ciscar com o Ferreirinho ali, ia partir para cima e tudo mais. O Neymar eu já... Já fico meio ressabiado. Sem contar que o Neymar não volta para marcar que nem o Ferreiro. O Ferreiro é bem mais participativo na defesa. Tem algumas falhas de marcação também, que não acontece. Não estava acontecendo e agora está acontecendo, velho. Olha isso, cara. Olha o jeito que o Vidya Sante dominou aquela bola ali, mano. Olha isso, para a torcida já quebra uma situação perigosa. Recebe o Ronaldo. Ele quase conseguiu resolver tudo sozinho, mas perdeu. Que isso, cara? O Neymar, vem o passe. Vem a batida. E é gol! Camisa 22. Ah! É aí que eu me refiro, mano. Um cruzamento do Ferreira já valeu por 10 do Neymar. Toque pelo alto. Meteu a testa na bola! Tá lá! Finalmente, né, mano? Um gol. Tiramos o Neymar e o Messi. O desenho do jogo já ficou diferente. Quase entregamos a paçoca aí no final do jogo, mas beleza. 2x1 aí, mano. No final do jogo, não. No final do primeiro tempo aí. Tiramos o Neymar e o Messi e o bagulho melhorou. Vamos que vamos. Acho que o trio MSN realmente não dá mais, né, mano? 5 minutos poderiam ter vencido, mas faltou sorte. Encerrada a partir do que você gostaria de destacar. É, rapaziada. Então, esse foi o episódio de hoje aí. Terminou 2x1 ali. E perdemos mais um. E é isso, mano. O trio MSN não deu certo aqui no nosso experimento, né, mano? Como vocês viram aí. Então, fica para a próxima, né? Até a próxima, então. Esse foi o quinto episódio aí na E-Football Championship. Eu estou com uma voz aí, tipo, desanimado aí. Comecei com toda a empolgação do mundo, mas não deu certo, né, manos? Acontece. Então, até a próxima, fiquem com Deus e falou!